CAPÍTULO 1668 Obliterando o imperador vinte anos atrás, quando Jasmine e Yun-She se conheceram e ela lhe deu as profundas veias do Deus maligno, Jasmine lhe disse que havia sete portões nas profundas veias do Deus maligno e havia sete habilidades correspondentes nas artes do Deus maligno que eram ligadas a cada portão. Ela também disse a ele que, desde que ele quisesse, poderia abrir qualquer um deles. No entanto, se ele não possuísse uma quantidade adequada de poder e seu corpo fosse incapaz de suportar o poder recebido, não terminaria bem para ele. Na melhor das hipóteses, ele seria ferido tão gravemente que seu corpo ficaria aleijado. Na pior das hipóteses, seu corpo explodiria ali na hora, resultando em sua morte imediata. Seu verdadeiro limite era cinco dos sete portões. Esse foi o limitador deixado pelo Deus maligno e também foi o limite que um corpo humano poderia suportar. Apenas um verdadeiro corpo divino poderia suportar o fardo dos portões acima do quinto e se um mortal tentasse usá-los, seus corpos inevitavelmente se desfazeriam em pó. Em um mundo onde deuses e diabos foram exterminados e a aura do universo tornou-se fina e fraca, nenhum Deus verdadeiro poderia aparecer uma vez mais. Mas a imperiadora diabólica da punição celestial retirou este limitador para Yun-she antes que ela deixasse o caos primordial. As artes do deus herege, que também eram conhecidas como o tomo proibido do deus diabólico, tinha sido algo que ela havia criado junto com o deus herege. Desfazer esse limite era naturalmente algo muito fácil para ela. Quando o deus herege deixou para trás seu legado, era possível que ele tivesse certeza de que a pessoa que herdou o seu legado não fosse capaz de suportar qualquer habilidade acima do quinto portão. Ele selando o sexto e o sétimo portão era uma maneira de proteger seu herdeiro. Mas Ji-Yuan ela mesma conheceu Yun-she e por alguma razão desconhecida, ela desfez pessoalmente o limitador que o deus maligno Nisho havia intencionalmente estabelecido. No entanto, mesmo Ji-Yuan pode não ter imaginado que este portão de poder absolutamente tabu nesta era atual seria aberto com tamanha rapidez por Yun-she. No instante em que o cinza divina foi aberto, a visão e a consciência de Yun-she foram tingidas de vermelho sangue e ele sentiu como se seu corpo inteiro tivesse sido lançado em um purgatório infernal. Ele sentiu como se uma quantidade infinita de lava derretida estivesse espumando através do seu corpo, como se uma tempestade sem limites estivesse furiosa dentro dele. O imperador divino da lua ardente, cujo corpo começou a se contorcer e ter espasmos, estava na frente dele. O salão principal da lua ardente desmoronou e todos os doze comensais da lua foram enviados voando, seu sangue espirrando pelo ar. Apenas o imperador divino da lua ardente permaneceu em sua posição original. No entanto, não era porque sua força de imperador divino conseguiu resistir completamente àquela explosão instantânea de poder de Yun-she. Era porque ele estava completamente imobilizado. Um poder opressivo tão grande que derrubou todo o seu conhecimento e praticamente fez com que sua alma se fragmentasse em todas as direções estava pressionando firmemente seu corpo. Sob esse poder opressivo, ele sentiu como se o universo inteiro estivesse pressionando. Todas as partes de seu corpo, da cabeça aos membros, seus órgãos internos e até os dedos das mãos e dos pés, estavam completamente imobilizados. Ele não conseguia nem mexer os dedos, muito menos tentar escapar. A única coisa que ele conseguia fazer era estremecer incontrolavelmente. Ele era o imperador divino da lua ardente. Uma existência que estava no topo deste universo, o imperador divino que possuía um dos poderes mais expressivos deste universo. No entanto, neste instante, ele podia sentir claramente inúmeras rachaduras espalhadas através da sua vontade e crença. Você, você... Ele usou toda a sua força para abrir a boca, mas a única coisa que ouviu foi o som de seus dentes batendo. Ele entrou em um frenese, desejando com tudo o que conseguia reunir para circular seu poder de imperador divino, mas assim que começou a crescer, foi instantaneamente pressionado mais uma vez por uma pressão invisível. Ele não era capaz de liberar a menor quantidade de energia. A maneira como Yun-shi percebia seu corpo havia mudado completamente, mas sua percepção do mundo havia passado por uma mudança devastadora. O mundo originalmente vasto e sem limites de repente se tornou tão frágil e minúsculo para ele. O poderoso imperador divino da lua ardente havia se tornado nada mais do que um inseto minúsculo e lamentável que ele poderia esmagar com uma palmada. Seu sentido divino varreu a capital, o reino da lua ardente, e se espalhou até que ele pudesse sentir toda a região estelar. O mundo inteiro parecia estar tremendo de medo devido a sua força recém obtida. De fato, as próprias leis celestiais estavam estremecendo e relâmpagos celestiais gemiam no ar de uma maneira bastante patética. A luz das estrelas que veio do poder de origem divina do deus estelar brilhou mais intensamente, e para todos que olhavam para ele, Yun-shi brilhou como uma estrela de desespero. Nesse momento, ele começou a levantar lentamente o braço. Seu corpo parecia estar tingido de sangue e seus longos cabelos, que também brilhavam como uma luz vermelha o sangue, dançavam loucamente no ar. No momento em que ele levantou a mão, milhões de lágrimas sangrentas rasgaram o céu bem acima deles. Bang! Todos os doze comensais da lua caíram no chão. Eles levantaram suas cabeças enquanto o mundo tremia ao redor deles e ao verem Yun-shi com sua visão turva e trêmula, eles sentiram como se estivessem vendo um antigo deus diabo manchado de sangue e romper neste mundo. Crash! A luz das estrelas do veneno celestial se estilhaçou se apagando para sempre. Morraia! A voz de Yun-shi já havia se transformado no rugido rouco de um genuíno deus diabo. Ele varreu a mão na direção do imperador divino da lua ardente e o próprio espaço se desintegrou sob seu toque. O imperador divino da lua ardente permaneceu completamente imóvel mas incontáveis. Vasos sanguíneos se abriram em seus olhos devido ao seu desespero extremo. Era um poder que transcendia os limites humanos, um poder que pertencia ao domínio dos deuses. Quantos de seus ancestrais perseguiram esse poder durante toda a vida? Eles não hesitaram em sacrificar nada em busca desse poder. Mas nenhum deles conseguiu realizar sua ambição. Agora mesmo, ele estava olhando, sentindo-o. Estava bem na frente dele. No entanto, não era a animação que encheu seu corpo e alma neste momento. Em vez disso, era inferioridade e desespero sem limites. Meu rei você deve fugir. Uma voz incomparavelmente rouca e resoluta soou no ar, cada palavra soava como se tivesse sido arrancada de sua garganta. O poder opressivo de um deus envolveu firmemente o corpo do imperador divino da lua ardente. Embora os comensais da lua e os enviados divinos da lua ardente não fossem alvos desse poder opressivo, sua coragem havia sido quebrada por essa cena e eles mal podiam sentir a existência de seus próprios corpos ou consciência, apenas uma única figura mirrada e antiga conseguiu se mover. Ele precisava exercer toda a sua força apenas para se mover e sangue espirrou de seu corpo enquanto corria em direção ao imperador divino da lua ardente, que estava prestes a desmaiar de desespero extremo. Feng Dao Zhang. Devido ao poder de Yun She, que alcançou o domínio divino, o espaço fraco ao redor dele continuou enrugando e quebrando em pedaços. O espaço rapidamente se desintegrando parecia se transformar em inúmeras facas que rasgaram o corpo de mestre divino de Feng Dao Zhang. A cada segundo, um turbilhão de sangue, carne e osso voava para longe de seu corpo. No entanto, ele não parou ou recuou. Em vez disso, ele abriu a mão e um pedaço de luz escura disparou dela, crescendo rapidamente no ar. Era um pedaço de jade preto em forma de lua crescente. Era chamado de selo da lua e era o artefato diabólico defensivo mais forte do reino da lua ardente. Sob o campo de energia divina incomparavelmente terrível de Yun She, a luz diabólica emitida pelo selo da lua tornou-se incrivelmente opaca e fraca. No entanto, ainda continuou a brilhar silenciosamente e quando o braço de Yun She desceu, apareceu na frente do imperiador divino da lua ardente para bloquear seu ataque. Estrondou, neste instante, o gigantesco reino da lua ardente se agitou violentamente. Inúmeros prédios e ruínas antigas se partiram e desmoronaram quando uma rachadura após a outra apareceu no chão. Todas essas rachaduras estavam centradas em torno da capital da lua ardente e se espalharam loucamente por até 5 mil quilômetros de extensão. Antes que ele pudesse soltar um grito miserável, o corpo de Feng Daozang foi partido ao meio na cintura. No instante seguinte, seu corpo se espalhou em poques desapareceu no vazio. O comensal da lua mais forte do reino da lua ardente, um mestre divino de nível 9, que tinha um corpo de mestre divino, o corpo mais resistente e forte nesta era tolnada, mais era do que uma coleção de bolhas de sabão fracas na frente do poder de Yun She. Seu corpo foi tão destruído que nenhum único vestígio dele permaneceu. Bang! Um som vasto sacudiu os céus e a luz do selo da lua se extinguiu. Este era um artefato deixado para trás pela raça diabólica primordial, um objeto que não poderia ser destruído por nenhum poder nesta era atual. No entanto, depois que aquele som vasto reverberou pelo ar, ele instantaneamente quebrou, depois se despedaçou em fragmentos. Esses fragmentos brilharam com alguns lampejos restantes de luz antes de serem levados pelo vento. Ao mesmo tempo, um lamento miserável cheio de dor e desespero sem limites rompeu o ar acima da cidade real da lua ardente. O poderoso imperiador da lua ardente parecia uma bolsa de sangue que de repente estourou quando um grande chafariz de sangue rompeu de seu corpo. Ele foi então lançado em direção ao terreno agitado e desmoronado que cercava a capital. Crash! A luz das estrelas da origem celestial era próxima à ir atrás da luz das estrelas do veneno celestial. Somente a luz divina do deus estelar pertencente ao deus estelar força celestial e ao deus estelar chefe celestial ainda brilhavam em seu corpo. Elas eram luzes de desespero para o reino da lua ardente enquanto ajudavam Yun-shei a suportar o poder que fluía através dele. Bang! O imperador divino da lua ardente bateu no chão pesadamente, resultando em uma névoa sangrenta pairar no ar. No entanto, sua vida ainda não havia terminado. Feng Dao-Zang sacrificou a si mesmo e ao selo da lua para bloquear com força o ataque divino de Yun-shei, mas ele conseguiu proteger a vida do imperador divino da lua ardente. As únicas coisas que atingiram o imperador divino lunar ardente foram os tremores secundários do ataque de Yun-shei. Sua vida ainda não havia chegado ao fim, e sua força de imperador divino, que havia deixado o raio do poder opressivo de Yun-shei, agora de repente entrou em erupção. O imperador divino da lua ardente de repente disparou no ar enquanto tentava freneticamente fugir para longe. Seu corpo estava coberto de sangue e feridas, e ele estava sem metade do braço esquerdo, mas ele quase ultrapassou os limites de sua própria velocidade quando tentou fugir. Ele não podia sentir nenhuma dor nem se importava com uma coisa como dignidade. Ele só sentia medo e desespero e a única coisa em que estava focado era escapar. Assim como um cachorro louco que perdeu a coragem. No entanto, os olhos cor-de-sangue de Yun-shei não o perderam por um único instante. Ele não deu um único passo à frente enquanto seus longos cabelos cor-de-sangue dançavam descontroladamente no ar. Em vez disso, ele lentamente começou a levantar o braço e a espada da imperiadora diabólica da punição celestial, na qual Yur se transformou, apareceu na frente de sua mão. Uma luz negra tão densa e profunda que nenhuma palavra poderia descrevê-la por completo brilhou do corpo da espada. No momento em que a luz negra apareceu, todas as outras luzes do mundo se apagaram. Yun-shei pressionou um dedo contra o punho da espada e deu o mais suave dos empurrões. Crash! A luz das estrelas da força celestial se apagou para sempre. A luz final restante, a luz das estrelas do chefe celestial, também estava ficando excepcionalmente débil e fraca. O mundo parecia estranhamente congelar neste momento. A Terra e o espaço pararam de tremer e o corpo do Imperiador Divino da Lua Ardente de repente congelou no ar. Todo som deixou de existir e a única coisa que todos podiam ver era uma cicatriz preta cortando o mundo em dois. Ela passou pelo corpo do Imperiador Divino da Lua Ardente e afundou no chão na frente dele. De repente, o mundo começou a se mover de novo, mas mudou completamente. A escuridão rapidamente recuou e um som ensurdecedor explodiu nos ouvidos de todos. Mas a Terra, o céu e o espaço pararam de tremer. O desespero que os deixou tremendo e o poder opressivo que quase o sufocou desapareceram no ar. Era como se houvesse uma tempestade que tivesse sido engolida pelo vazio. Era como se tivessem sido transferidos para um mundo totalmente diferente, como se tivessem despertado de repente do pesadelo mais absurdo. O corpo de Yunshi permaneceu em seu local original, não tendo dado um único passo durante todo esse tempo. No entanto, o local em que ele estava, que uma vez esteve dentro do salão principal da Lua Ardente, agora foi transformado em um espaço vazio. Isso foi incrivelmente assustador, abaixo dele havia um abismo escuro como o breu, tão profundo que nem mesmo a percepção espiritual seria capaz de chegar ao fundo. A aura aterrorizante que disseminava de seu corpo desapareceu e seu cabelo vermelho sangue, que estava dançando no ar, ficou preto mais uma vez, caindo suavemente sobre seus ombros. Todo o seu corpo estava manchado com sangue fresco que escorria lentamente de seu corpo para aquele abismo sem fundo abaixo dele. Crash A já frágil luz das estrelas do chefe celestial finalmente se apagou neste momento. Nunca mais brilharia. Deste dia em diante, quatro dos doze deuses estelares, cuja fama ecoou através da história do reino do deus estelar, que estavam no auge do profundo caminho, que incontáveis. Profundos praticantes admiravam e reverenciavam, seus poderes foram perdidos para sempre. De agora em diante, nunca mais haveria um deus estelar chefe celestial, deus estelar origem celestial, deus estelar força celestial ou deus estelar veneno celestial. O imperador divino da lua ardente também estava quieto onde havia caído. Ele ainda parecia estar congelado no meio de seu voo desesperado, mas permaneceu completamente imóvel. Até seus olhos pararam de tremer. Meu meu senhor! Fenda-o que foi o primeiro a falar. Aquele terrível poder imperioso havia claramente desaparecido, mas seu corpo ainda parecia tão mole quanto um trapo molhado e ele só conseguia levantar uma única mão. Pai real, os vários príncipes e princesas chamaram seu pai com vozes fracas e trêmulas. Eles queriam se levantar, mas seus membros se recusavam a atender seus comandos. Embora tenha durado apenas duas respirações extremamente curtas, eles experimentaram um terror e desespero que destruíram suas crenças e convicções em um único instante. Aqueles que eram mestres divinos também tiveram muita dificuldade em se recuperar neste curto período de tempo. Na verdade, era provável que este evento tivesse deixado uma sombra escura torturante em seus corações, uma sombra da qual nunca conseguiriam escapar pelo resto de suas vidas. O imperador divino da lua ardente olhou estupidamente para o espaço à sua frente. Ele podia ouvir os gritos ecoando em seus ouvidos, mas não conseguia responder ou mesmo virar a cabeça para olhar para eles. Neste instante, ele de repente não podia mais sentir medo. Na verdade, ele não conseguia nem sentir sua própria existência. Havia apenas um único pensamento em seu coração e alma porque você me matou, Vox. Uma brisa suave passou por ele neste momento. No momento em que aquela brisa suave tocou o corpo do imperador divino da lua ardente, ele se despedaçou em incontáveis partículas de poeira fina, suas cinzas se espalhando com o vento. Fenda hoje um. Depois que Yuivuia caiu nas mãos do infante maligno, ele foi o próximo imperador divino a cair. Mas pelo menos Yuivuia caiu porque ele lutou uma batalha de vida ou morte com o infante maligno, e ele ainda conseguiu deixar para trás sua vontade e seu poder. Embora ele tivesse morrido uma morte miserável, ele não havia perdido nada de seu poder ou dignidade como imperador divino. Ele havia morrido de uma maneira condizente com o imperador divino. Fenda hoje um, no entanto não conseguiu oferecer a menor resistência, nem mesmo deixar uma única palavra. Sob o poder de um deus verdadeiro, ele não era mais do que um inseto esmagado sob o calcanhar de alguém. Ele havia morrido de uma maneira incrivelmente patética e lamentável. Os habitantes reunidos do reino da lua ardente acabaram de conseguir se levantar, mas caíram no chão em desespero mais uma vez. Eles testemunharam o imperador divino da lua ardente desaparecer em uma nuvem de cinzas espalhadas e o choque paralisou todos eles. Com um único golpe de sua palma, ele matou Fenda ao Zang e quebrou o selo da lua. Com um único golpe de sua espada, o imperador divino da lua ardente foi reduzido a cinzas dispersas. Esse era o imperador divino da lua ardente. Um dos símbolos que representavam a força máxima neste universo, o imperador divino. Uma existência que quase nenhum poder poderia vencer. Que pesadelo absurdo, isso tudo era simplesmente um absurdo excessivo.